Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje estamos com mais um episódio daquela série que vocês tanto amam, que vocês tanto adoram, que no caso é o Sky Factory. E se você aí, né, já gosta dessa série e também gosta do Guizão, por favor, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante e também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Pra quem não sabe, nesse canal saem dois vídeos todos os dias, um vídeo ao meu dia e outro vídeo às 18 horas. E pra você aí, né, que não viu o vídeo passado, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Deus tá vendo, Deus tá vendo você pulando episódio de Sky Factory aqui no canal do Guizão. Faz isso não, cara, assiste todos os vídeos, beleza? Então galera, agora parando de brincadeira, cara, o que aconteceu lá no vídeo passado foi o seguinte, mano, foi o início de um sonho, mas deu tudo errado. É o seguinte, pessoal, eu passei todo um episódio fazendo um portal do Nether, como vocês estão vendo, tá aqui na minha frente, pra eu chegar no final, ligar o portal e nada acontecer. Por que aqui nesse modpack, cara, não é assim que vai pro Nether? Pra poder ir pro Nether, cara, eu tenho que fazer um bolo, galera, que no caso é o Nether Cake, né? Oita, escrevi errado. É o Nether Cake, exatamente esse bolinho aqui. E pra poder fazer esse bolo, cara, eu vou usar Obsidian e no momento eu não consigo pegar esse Obsidian, cara, porque eu não tenho o piquete de diamante. Então se você aí, né, tá se perguntando como peguei o Obsidian e coloquei aqui, rapaz, passa lá no vídeo passado que você vai descobrir, tá? Então, pessoal, minha missão aqui hoje, cara, é conseguir mais Obsidian, como vocês estão vendo, e também conseguir fazer esse bolinho aqui. Só que pra poder fazer esse bolo, aí o negócio é meio complicado, né? Vou ter que conseguir aqui, galera, cano de açúcar, pra poder conseguir o açúcar, galinha, pra poder conseguir o ovo e também vaca, pra poder conseguir o leite e fazer o bolo aqui pra nós. Então a nossa missão, cara, aqui hoje, é conseguir animais pra poder ir até o Nether, tá? Nunca pensei, cara, que eu ia precisar de um animal pra poder ir pro Nether, mas tudo bem, né? Tá tranquilo. E pra poder conseguir aqui, né, os bichinhos no Skyblock, é muito fácil, cara, se eu precisar de bloco de grama. Como é que faz o bloco de grama aqui mesmo que eu esqueci? Tá, eu vou ter que usar aqui, ó, o seguinte, galera, eu vou ter que jogar alguma folha em uma água com terra. Então bora fazer isso aqui agora, ó. Será que eu deixei algum baldão aqui? Beleza, tem uns baldões aqui também. Bora pegar aqui, pessoal, essa água, vamos colocar no barril, beleza. Bora pegar uma terrinha, que eu tenho uma terrinha aqui. Bora jogar no barril também, então a água vai ficar marrom, como vocês estão vendo, que é água de terra. E agora é só jogar folha aqui dentro, pode ser qualquer uma, né? E isso aqui, cara, vai me dar... Eita, água já... Nossa, mano, é só quatro blocos que eu consigo? Que pobreza é essa, rapaz? Eu quero mais. Só isso é pouco. Ixi, galera, já tô vendo que eu vou gastar uma terra pra conseguir quatro gramas, né? É, eu vou ter que ficar nesse ciclo aqui. E minha ideia, cara, é conseguir, sei lá, um pack de grama. Eu acho que isso aqui é bom, hein, pra conseguir muito animal aqui pra gente. Tá, essa aqui é minha última terra, beleza. E eu consegui quase um pack de grama. Isso aqui é muita coisa. Então bora dormir aqui pra poder ficar de dia. E a ideia, pessoal, é só fazer uma plataforma com grama, né? Também não tão perto de mim. E peraí, agora que eu fiquei pensando, cara, será que aqui nesse Sky Factory eu tenho que fazer o bait pra pegar o bicho? Ufa, graças a Deus, não, cara. É só colocar aqui a grama que os bichos vão começar a aparecer. Então eu vou pegar aqui umas pedrinhas pra poder fazer uma plataforma. Também não tão perto, mas também não muito longe aqui da ilha principal, né? Beleza, eu acho que essa instância aqui, cara, já tá mais suficiente. Mais ou menos aqui, ó. Então aqui, pessoal, eu vou pegar a grama e vou colocar assim, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, e agora eu vou puxar aqui pro lado mais 5. É, eu vou deixar assim. E agora é só passar grama aqui dentro dessa área, galera. É, quer saber, eu vou puxar pro outro lado também só pra ficar igual, né? No caso, pra gastar toda a grama que eu tenho. Tá, eu vou parar por aqui pra não ficar desproporcional. Então, pessoal, nessa área aqui vai começar a nascer bicho, né? Porque aqui tem grama. Então vai nascer cavalo, vai nascer galinha, vai nascer vaca, vai nascer porco. Pelo menos eu espero que nasça, né? Porque se não nascer, eu vou ficar muito bolado. Bora fazer o seguinte aqui, ó. Até pra deixar o negócio mais bonitinho. Será que eu tenho um bone meal aqui em algum lugar? Ó, tem um osso aqui. Beleza, eu vou pegar aqui esse osso. E vou, sei lá, colocar umas graminhas, mano. Eu sei que tem nada a ver, mas eu acho bonitinho, né? Quando eu coloco a graminha aqui, vai que o bicho fica mais propício pra nascer. Então bora clicar aqui, ó, pra ter umas graminhas. E bicho, pode nascer, por favor. Nasce aí os bichos, cara, que eu tô precisando. Vou até ficar um pouquinho distante aqui, pessoal. Bora ficar aqui, ó, nessa distância. E deve nascer alguma coisa lá atrás. Mas até agora nasceu foi nada, né? Aí tá, bora esperar aqui. E deve nascer alguma coisa. Não é possível que não nasça nada. Pessoal, eu tô achando, cara, que eu tô tão perto que os bichos não tão nascendo, tá entendendo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, galera, eu vou puxar uma camadinha de blocos. Mais ou menos até aqui, ó. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Beleza, até aqui tá bom, né? Tá uma distância até que razoável. Ou será que tá muito perto aqui ainda? Eu não sei, cara. Tô na dúvida. Bora pegar aqui, ó, mais pedra. Bora se afastar o máximo que a gente puder. E deve nascer alguma coisa. Eu tenho certeza que é isso, cara. Pena que aqui nesse modpack, mano, não tem armadilha, né? Que aí o bicho explana vai rapidão. Tá, eu acho que até aqui, cara, tá uma distância muito, muito boa. E já deve nascer alguma coisa. Pra ficar aqui, ó, paradinho, então, e bora esperar alguma coisa nascer lá embaixo. E, pessoal, eu fiquei aqui, né? Um tempão ia ficar. Até parei pra almoçar aqui também, que nós tava morrendo de fome. E, galera, olha só isso... Ih, o quê? Eu tô me dando de onde, cara? O que foi isso aqui, mano? Tá maluco? E, galera, olha só isso aqui, ó. Não nasceu foi nada, cara. Exatamente nada nasceu aqui. Então, eu vou ser obrigado a fazer essa paradinha aqui, ó. Que, no caso, galera, é a vaca. É a semente de vaca. E pra poder fazer aqui, cara, a semente de vaca, Vou ter que usar aqui, ó, trigo, semente e também couro. Só que eu vou pegar esse couro aqui, mano. Ó, pessoal, tem um negócio aqui, ó. Com carne podre, eu consigo couro, ó. Tá, beleza. Vou ter que fazer aqui, ó, esse daydreat. Deixa eu ver como é que faz esse negócio aqui. Tá, esse bloco aqui, ó. Beleza, eu consigo fazer esse bloco. Esse bloco aqui é tranquilo. Então, eu já sei como eu vou conseguir o couro, tá bom? É, pessoal, o resto aqui é fácil. Beleza. E também, galera... Ah, tem um jeito mais... Nossa, tem um jeito muito mais fácil que esse aqui, ó. No mercado, cara. Se eu fizer aqui, ó, esse bloco de mercado, Esse marketing aqui, ó, Que é bem tranquilo de fazer, A gente consegue trocar milho pela semente de vaca, mano. Que da hora. Ó, então minha missão, cara, é fazer aqui esse bloco de mercado. Depois eu vejo como eu vou pegar o milho. Bora fazer o bloco aqui primeiro. Um passo de cada vez. Tá, e pra poder fazer aqui esse bloco de mercado, Eu vou ter que usar lã, pessoal. E pelo que eu vi aqui, ó, Se eu pegar essa... Isso é o que? Uma folha de algodão e colocar aqui. Isso vira a linha ou vira a lã? Deixa eu ver aqui, rapidão. Eu não sei o que vai virar, Mas esse aqui vai virar alguma coisa, eu tenho certeza. Ah, pessoal, eu entendi. Vai virar a linha, cara. Então aqui, ó, já vou conseguir três linhas. Só que pra poder fazer uma lã, tem que ser quatro, né? Tem um mais secador desse aqui. Secador de cabelo. Tem um mais aqui, beleza. Bora colocar aqui então assim, pessoal. Ó, beleza. Nossa, olha o tamanho da linha aqui, véi. Tá, bora pegar esse aqui. Só vai faltar essa. Aí eu vou fazer um bloco de lã. Vou molhar aqui pra ficar vermelho. E já era, cara. A gente vai ter nosso bloco de mercado. Beleza, pessoal. Bora pegar aqui, ó, a nossa linha. Beleza. Aí bora fazer aqui a lã. Só fazer assim. Aí clica aqui, a lã vai ficar vermelha. Nossa, funcionou. Beleza. E agora, cara, é só craftar nosso bloco de mercado. E como dá pra ver, pessoal, aqui eu troquei, mano, aquele barril pelo baú mesmo, cara. Porque o baú, pelo menos, entra tudo ao mesmo tempo, ó. Aqui tá a corna, tá tudo. Então assim é muito melhor. Então bora pegar aqui, ó, alguma madeira. Essa aqui já serve. E bora fazer aqui nosso bloco de mercado. Tem que fazer aqui uma tábua primeiro. Aí vamos fazer aqui agora. Nice. Tá pronto o nosso bloco de mercado, cara. Que da hora. Agora deixa... Que isso? Eita preula. Mano, que susto... Cara, que susto, mano. É se eu quebrar ele som também? Eita preula. Galera, que tal. Mano, eu levei um susto real aqui agora, véi. Bora fazer de novo. Mano, que que é isso, véi. Olha o cara aparecendo aqui, ó. Que da hora, cara. Esse aqui é o mercador, né? Então tá. Com ele aqui, pessoal, eu tenho que fazer o que mesmo? Já esqueci? Tá. Eu quero comprar aqui a semente de vaca. Só que pra poder pegar a semente de vaca, eu preciso de milho. Como é que eu pego o milho aqui, rapaziada? Ó, achei, ó. Por oito trigos, eu consigo comprar uma semente de milho. Então minha missão, galera, é formar um trigo aqui agora, né? Bora procurar aqui, ó. A séptimo de osso. Eu não tô achando. Aqui, ó. Beleza. Aqui é a séptimo de osso. Bora captar aqui, galera. Uns blocos de osso pra nós. E bora formar trigo rapidão. E eu vou conseguir o milho. Mano, o efeito desse bicho aqui saindo foi muito da hora, véi. Então tá. Bora quebrar aqui, ó. Na esperança de dropar uma semente. Dropa, por favor, cara. Uma sementinha, só uma. Nossa, mano. Não vai dropar não, véi. Galera, eu tô achando que tem alguma pegadinha aqui, cara. Será que eu tenho que craftar a semente também? Ah, não. Eu tenho que trocar aqui por ouro, mano. Nossa, véi. Até a semente ainda é na base da troca aqui, véi. Com esse cara. Tá, eu tenho a séptimo de ouro aqui em algum lugar, hein. Essa é exatamente essa aqui, ó. Bora fazer até uma barrinha de ouro aqui pra nós. Será que aqui, cara, vai sair a barra de ouro? Ou vai sair o bloco de ouro? Ixi, é o contrário, ó. Beleza. Nossa, só vai sair o gold. Nossa, né. Tem que esquentar, mano. Que vacilo, véi. Bem que podia vir o negócio logo inteiro pra nós, né. Completo. Beleza. Meu ouro já tá pronto. Então agora eu vou negociar aqui, ó. Com esse narigodão. E eu vou comprar a semente. Beleza. Comprei a semente. Aí agora é só plantar isso aqui, pessoal. E bora farmar com o bone meal. Mas pera aí, cara. Quando eu colher o trigo, vai dropar uma semente. Por favor, né. Vou nem usar água aqui. Ah, beleza. É só ficar aqui segurando o botão. Nice. E cara, a semente e o trigo. Só preciso de oito. Consegui dez. Nossa, mano. Que da hora, véi. Aí com isso aqui, ó. Eu vou negociar com ele mais uma vez. Só que dessa vez eu quero comprar a semente de vaca. Aqui, ó. Co-co-seed. O quê? Porque eu não consigo... Ah, não. Tá errado. Tá errado. Calma aí. Eu tenho que comprar aqui, ó. A semente de milho. Aí, agora sim. Beleza. É com a semente de milho que eu comprei a semente de vaca. Galera, que da hora, mano. Tô amando isso aqui, véi. Tá, bora a terra aqui, então. Colocou isso aqui. Ixi, pior que o milho gasta muito bone mil. Eu só consegui quatro milho, pessoal. Eu tenho que conseguir mais bone mil aqui agora. Mano, que da hora isso aqui, véi. Tô curtindo muito. Tá, bora fazer aqui, ó. Mais bloco de osso. E agora vai dar, galera. Mano, véi. Olha só isso aqui, esse milho, pessoal. Quero chegar a um milhão de inscritos. Beleza. Deu aqui. Dezessete milho, como dá pra ver. Então, agora é só trocar com esse narigodão aqui, né. Pela semente de vaca. Colocou se... É o quê? Tem até semente de burra aqui, ó. Tá, semente de vaca. Comprei. Quanto é que custa aqui a semente de galinha? Qual o preço da semente de galinha? Não mostra não. Tenho que pesquisar aqui primeiro. Ah, dezesseis milhos também. Tranquilo. Então, galera. Vamos pegar os dois aqui e bora plantar tanto a vaca e a galinha ao mesmo tempo. Mano, eu nunca pensei que eu ia plantar uma vaca da minha vida, cara. Tá, será que deu? Deu. Deu certinho, cara. Dezesseis milhos aqui. Aí, bora comprar a galinha aqui também. Tá, bora colocar aqui. Bora comprar a nossa galinha. Beleza. Então, agora, cara, a gente tem a semente de galinha e também a semente de vaca, velho. E como será que é isso aqui, mano? Bora plantar aqui, ó. Eu vou plantar aqui a vaca. Ué, não é assim não? É assim, então? Nossa, tá. A vaca tá aqui e a galinha tá aqui. Eu vou tacar o bone, meu. E bora ver se vai funcionar. Galera, tem uma vaquinha pequena ali, ó. Mano, ela tá crescendo. Tá. Eita. Cresceu. Cadê o voet, não? Cadê o voet, não? Fica gatinha aí. Tá, a galinha tá aqui, ó. Beleza. Ó, cresceu aqui também. O filhote de galinha. E, né, cara, aqueles ainda são filhotes, né? Nossa, galera, aqui, ó. Vai demorar 20 minutos pra crescer, cara. E a galinha aqui também. Ah, não, velho. Eu não consigo acelerar isso aqui, não? Ó, consigo. Nossa, mano, acelerei muito aqui, ó. A galinha vai crescer daqui a pouco. Pena que eu gastei toda essa... Ela come milho também, não? Não, pena que não come milho, cara. Mas a vaca come o trigo. Acelera aí, acelera. Tá, já acelerou um bocado. É, galera, eu vou ter que ficar nessa aqui, mano. Vou ter que farmar muito mais aqui pra poder acelerar o negócio. Nossa, porque eu não quero esperar 20 minutos, não. 20 minutos é muito tempo. Então, pessoal, bora fazer o seguinte, ó. Bora pegar aqui esse ferrinho que eu deixei assando, beleza? Bora craftar mais um balde aqui pra nós. E com esses baldes, a gente vai conseguir o leite aqui da vaca, né? Bora deixar guardado aqui, então. Com esse trigo, galera, bora comprar aqui também a semente de cana-de-açúcar. Deixa eu ver se você acha aqui. Beleza, tá aqui, ó. Sugar cane seeds. Bora comprar um azinha aqui pra nós. Então agora, cara, a gente já tem praticamente tudo. Pra poder conseguir aqui o bolo do neve, né? E, mano, galinha, pula no void não, por favor. Volta pra lá, galinha. Tranquila, tranquila. Vai andando, vai andando, por favor. Eu não quero. Galera, essa galinha não quer. Nossa, tô com medo de empurrar ela no void, cara. Anda, 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 galinha. Isso, fica aqui. Isso, fica aqui. Fica aqui, tranquila. Não tá, bora plantar aqui, ó, a cana-de-açúcar. Mas por que não tá indo? Ah, precisa de água, cara. É verdade. A água acabou aqui. O que aconteceu com a fonte infinita? Enfim, depois eu arrumo isso. Tá, bora colocar aqui, então. Era isso mesmo. Vamos tacar o bone meal. E já foi. Era só isso? Tranquilo, então. A pena que o bone meal não funciona aqui no resto, né, pessoal? Mas beleza, tá aqui, ó, a cana-de-açúcar. Bora conseguir o leite aqui também. Já consegui os três. Então só tá faltando aqui, pessoal. Eu acho que é o ovo e também o açúcar. É só isso. Se eu quebrar aqui, cara, eu consigo quantos açúcares com isso aqui? Só um? Ah, só um não dá. Eu preciso de dois. Então bora deixar isso aqui. E bora esperar um pouquinho também essa galinha colocar o ovo. Pessoal, só fui falar e ela acabou de colocar um ovo, cara. E eu tava pesquisando aqui, mano. E, cara, eu sou muito burro. Olha só isso aqui, velho. Olha só isso aqui. Eu consigo trocar semente pelo ovo, cara. Se eu souber disso, eu nem tinha pego a semente da galinha. Mas agora que eu peguei já era, né? Bora trocar aqui, então, pessoal. Essa semente por um ovo de galinha, beleza, que eu não sabia que podia. Tranquilo. Então agora, galera, só tá faltando o quê? Só tá faltando realmente a cana de açúcar crescer, cara. Cresce só mais um pouquinho, por favor. O negócio não quer crescer, galera. Cresce, cresce, cresce. Será que só os pedinhos lá crescem também? Ah, pior que não tá indo, cara. Vai que ela crescer assim desse jeito. Ah, vou ter que esperar mesmo. Beleza, pessoal. Acabou de crescer aqui, mano. Bora pegar, então, nossa cana de açúcar. E agora é só craftar o nosso bolinho, cara. Bora fazer isso aqui agora, mano. Isso aqui deu muito trabalho. Eu nunca tive tanto trabalho, cara, pra poder craftar um bolo aqui nesse jogo. Então tá, tá aqui, ó. O cake do Minecraft tá craftado bonitinho aqui pra nós. Maravilha. E agora é só conseguir o Obsidian, né? E no caso, cara, o Obsidian, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui as paradas. Beleza. Vamos pegar o... Não, é só colocar água aqui, né? É verdade, é. Tem que colocar água. Só que será que eu vou perder água se eu fizer isso? Vamos ver. Eu tenho quase certeza, cara, que eu vou perder essa água aqui se eu fizer isso, né? Vamos fazer aqui, ó. É, realmente. Minha água vai embora, galera. Então o que eu vou ter que fazer, cara, é subir aqui e pegar a água da Mob Trap. Mano, não tem nenhuma água aqui, não? Essa aqui já tá quase acabando. É, galera, eu vou ser obrigado a subir lá só pra poder pegar a água da Mob Trap. Tudo bem, vamos fazer isso. E também craftar uma picareta, né? Porque pra quebrar tudo depois vai ser complicado. Beleza, então bora colocar aqui mais uma vez nossa fonte de água infinita que alguém tinha quebrado sem querer. Bora colocar aqui de novo também. Coloquei aqui, então aqui. Beleza, o negócio tá pronto. E agora é só farmar o bloco de Mob Trap, pessoal. Beleza, e fazendo isso, eu acabei de conseguir oito blocos de Mob Trap aqui na mão. E agora é só craftar o nosso bolo do Nether. Olha só que da hora, mano. Tá aqui. Então será que é só morder o bolo e eu vou pro Nether? Eu vou deixar, cara, até esse bolo em um local específico, cara. Eu vou deixar esse bolo onde? Eu vou deixar esse bolinho, galera. Mano, tô na dúvida agora, véi. Ó, eu vou deixar esse bolo aqui assim, ó. Vou deixar o bolo aqui em cima. Então, nossa, eu só posso morder seis vezes, ó. Morde uma vez, aí eu vou pro Nether, tá carregando. E, pessoal, agora é oficial. A gente tá aqui no Nether do Sky Factory. Olha só que da hora, mano. E como dá pra ver, cara, eu acabei de ganhar um bolinho aqui, ó. Que é o bolinho pra poder voltar lá pro Overlord. Olha só que da hora. E a impressão minha, cara, aquela lava ali tá meio bugada. Enfim, eu não sei. E aqui no minimapa, ó, tem como... Ah, agora eu tô vindo aqui, ó. É como se fosse essa... Como é o nome disso aqui mesmo? Eu esqueci o nome disso aqui, véi. A fortaleza do Nether. Tá no minimapa? Parece alguma coisa meio bugada. Então, galera, a gente conseguiu, cara. A gente tá no Nether. E agora, nossa missão é explorar todo o Nether aqui do Sky Factory, beleza? Mas, pessoal, é claro que isso aqui vai ficar pra um próximo episódio, mano. Então, velho, se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa o like, que é muito importante. Também se inscreve aqui no canal. E não se esquecem, aqui nesse canal saem dois vídeos todos os dias, beleza? Um vídeo ao meio-dia e outro vídeo às 18 horas. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!